A CIDADE NO BRASIL E a gente corre desesperado pra casa Pai, pai, tem um esporte pra fazer Meu filho, como é isso? Aí eu pensei, não O pai do meu amigo é professor, mestre de taekwondo E me chamou pra ir lá Aí ele sempre colocava escolinha de futebol E aí, como é que fica o futebol? Não, a gente fala o futebol e o taekwondo Vamos ver se a gente gosta Aí a gente foi evoluindo no taekwondo Meu pai foi gostando, ainda gosta pra caramba hoje E deu tudo certo A CIDADE NO BRASIL Então, quando eu comecei Quando eu fui campeão brasileiro Eu classifiquei pra seleção fechada Aí não consegui o índice pra seleção brasileira Fui reserva No próximo ano fui reserva também Daí eu fiquei quase com pensamento de desistir Só que meu pai sempre tava comigo Não, vamos desistir não Próximo ano, vamos pro próximo ano Então, o próximo ano eu consegui com a seleção, né? E quando eu entrei na seleção Aí eu disse, vai ser isso pra minha vida Vou seguir isso aqui Aí no próximo ano, aí fui pro Sul-Americano, né? Aí, consegui ser campeão Sul-Americano Quando foi nesse ano Consegui classificar também Fui pro Mundial, consegui ser campeão E o Olimpíada também fui campeão, né? Com pouco Edivel está tomando uma chance Então ele está lançando Eles Russia Olha! Em vez disso, é o Criador. Ele pega o pé branco. Ele ganha. Tears de alegria na sua face. Olha isso! A alegria é ver ele chorando. Falando como é bom ver essas coisas. É uma coisa que muito me orgulha. É ver minha família feliz. Minha rotina hoje é de treino. Os estudos também mudaram um pouco. Eu vivia estudando. Meu pai sempre... Vai estudar, vai estudar. Hoje eu treino e estudo também. Mas eu estudo tanto que nem meu pai queria que eu estudasse. Assim que eu entrei no Taekwondo, eu tinha um sonho de ser campeão olímpico. Eu consegui ser, agora, juvenil. Mas minha meta é ser campeão olímpico adulto. Ninguém no Brasil foi ainda no Taekwondo. Isso é um dos meus maiores sonhos. Isso é que me faz me motivar. Acordar mais cedo pra vir treinar. E sempre treinando pensando nessas Olimpíadas. Querendo fazer história. O vencedor nunca desiste. Isso foi uma das coisas que eu aprendi quando meu pai falou que não é um desistir quando eu não entrei pra seleção. Eu acho que ele tem foco. Ele quer sempre mais. Ele sempre quer mais, mais e mais. Então, eu estou com uma perspectiva muito grande. Estou treinando pra isso. Estou aí na luta pra ser campeão olímpico. Ainda não estou classificado. Mas eu estou lutando pra isso. E tenho certeza que eu vou conseguir com essas Olimpíadas. 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 Vamos lá. Olimpíadas. Olimpíadas. Obrigado.